Portugal tem o coelho Portugal tem as escutas As escutas a pagar o aníbal sem dinheiro E o coelho a prometer e o Zé fugiu Nunca mais ninguém o viu Portugal tem a gasolina A gasolina a aumentar As escutas a pagar o aníbal sem dinheiro E o coelho a prometer e o Zé fugiu Nunca mais ninguém o viu Em Portugal existe o IVA O IVA se vira gasolina A gasolina a aumentar as escutas a pagar o aníbal sem dinheiro E o coelho a prometer e o Zé fugiu Nunca mais ninguém o viu Portugal tem as finanças As finanças a apertar e o IVA subir A gasolina a aumentar as escutas a pagar O aníbal sem dinheiro e o coelho a prometer E o Zé fugiu Nunca mais ninguém o viu Portugal tem o velhinho Portugal tem o velhinho O velhinho sem reforma As finanças a apertar e o IVA subir A gasolina a aumentar as escutas a pagar o aníbal sem dinheiro E o coelho a prometer e o Zé fugiu Nunca mais ninguém o viu Portugal tem a polícia Portugal tem a polícia A polícia a multar, o velhinho sem reforma As finanças a apertar e o IVA subir A gasolina aumentar a escuta-se a pagar O animal sem dinheiro e o coelho a prometer E o Zé fugiu, e o Zé fugiu Porque a mãe ninguém ouviu, porque a mãe ninguém ouviu Em Portugal tem azaio Em Portugal tem azaio Azaio a controlar, a polícia a multar O velhinho sem reforma, as finanças a apertar E o IVA subir, a gasolina aumentar A escuta-se a pagar, o animal sem dinheiro E o coelho a prometer, e o Zé fugiu Porque a mãe ninguém ouviu, porque a mãe ninguém ouviu Em Portugal Augusto não fazem nada, em Portugal Augusto não fazem nada Os outros a passear, azar é controlar, a polícia é a multar O velhinho sem a reforma, as finanças a aportar E o Iba a subir a gasolina a aumentar, as escutas a pagar O Aníbal sem dinheiro, o Coelho é por meter E o Zé fugiu, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu Portugal tem o Zé Pobinho, Portugal tem o Zé Pobinho Zé Pobinho a trabalhar, os outros a passear, azar é controlar A polícia é a multar, o velhinho sem a reforma, as finanças a aportar E o Iba a subir a gasolina a aumentar, as escutas a pagar O Aníbal sem dinheiro, o Coelho é por meter E o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu Portugal tem a madeira, Portugal tem a madeira O buraco da madeira, o Zé Pobinho a trabalhar, os outros a passear A azar é controlar, a polícia é a multar, o velhinho sem a reforma, as finanças a aportar E o Iba a subir a gasolina a aumentar, as escutas a pagar O Aníbal sem dinheiro, o Coelho é por meter E o Zé fugiu, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu Outro Legenda Adriana Zanotto